Olá, um ótimo domingo para você que acompanha o Agroclima. Mas antes de cumprir a previsão, eu tenho um recado para você. Curta, compartilhe e também se inscreva em nosso canal. A sua participação é sempre muito importante para a gente. E no sul do país, o tempo volta a ficar firme em todo o Rio Grande do Sul e também na maior parte de Santa Catarina. Com sol e pouca nebulosidade também. Já nas demais áreas da região, há condições para pancadas de chuva com risco de chuva forte e raios, de Curitiba ao litoral do Paraná. No centro-oeste, o tempo fica firme entre o noroeste de Mato Grosso do Sul e no sudeste de Mato Grosso. Nas demais localidades, há condições para pancadas de chuva a qualquer hora, exceto sobre o Distrito Federal ao norte de Goiás, onde as pancadas estão previstas a partir da tarde. Na região sudeste, há ainda risco para temporais em toda a Baixada Santista. Por lá, a chuva pode cair forte e com raios ao longo de toda a costa leste paulista, bem como na capital. O mar continua agitado e pode chover em vários momentos, na faixa sul de Minas Gerais, incluindo o Triângulo Mineiro. Em terras nordestinas, pode chover em vários períodos, no oeste e norte do Maranhão e também no norte do Piauí e do Ceará, também atingindo a costa de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, assim como Salvador e Ilhéus. Já no norte do país, tem risco para temporais em boa parte do Amazonas, também em áreas centrais e oeste do Pará. A chuva pode cair em vários momentos, na maior parte do Amazonas, no Acre, em Rondônia, Amapá e Pará. Já no Tocantins, as pancadas são especialmente entre a tarde e também a noite. E chegou aquele momento mais esperado do você aqui no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para o Lucas Santana, de Pintadas, Bahia. Lucas, obrigada por acompanhar as nossas previsões. E olha só, hoje e amanhã tem previsão de chuva na sua cidade. Já na terça e na quarta, nada de chuva e o sol aparece entre algumas nuvens. A máxima de hoje fica em 35 graus e a mínima de 23 graus. Essa outra previsão aqui vai para o Paulo Lázaro. Ele mora em Cascavel, Paraná. Paulo, também agradeço a sua participação aqui com a gente. E veja só, hoje nos próximos três dias tem chuva na sua cidade. A diferença é que na segunda o sol não aparece. A máxima de hoje fica em 25 graus e a mínima de 13 graus. E você, já pediu sua previsão aqui no Agroclima? É bem fácil. Mande uma mensagem para a nossa equipe através do número 67992647810. Ou comente aqui embaixo com seu nome completo e a sua cidade. Nós do Agroclima agradecemos a sua participação. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.